Música Então galera, o que está falando muito legal agora, a novidade foi para a gente que tanto a Aguilha Ultimedia no Brasil como a Aguilha Ultimedia na Austrália a gente quer começar a aparecer imagens aéreas Isso mesmo, ambos, tanto a Aguilha Ultimedia na Austrália como a Aguilha Ultimedia no Brasil a gente adquiriu equipamentos de captação de imagens aéreas do modelo Phantom e a gente vai começar a fazer imagens aéreas para a galera Valeu! E aí E aí E aí E aí